E é uma mulher doida, olha ela acorda a gente desse jeito, disse eu, disse eu, quer almoçar? Tá pronto, mamãe, mas são 7 horas da manhã, vai se ver livre, tá bom, bora né, meio dia nós janta, já dorme, se ver livre da vida, não é normal não, 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 e gosta da vida alheia, que olha que armário, ela se você vê, a pessoa me pensa assim, disse eu tu viu o Antônio que passou aqui, nesse momento o Antônio, acabei de ver o Antônio passar aqui, acabou de passar, vai lá o Antônio, Se você pegar ligeiro, você me dá acompanha, o que que o Antônio vive, hein? Não sei cara, não sei mesmo, eu não sei, a vida alheia não é comigo, eu realmente, mas lá vem a mamãe, faz as mesmas duas perguntas, pra ela, não, vocês são, a senhora viu o Antônio, meu filho passou aqui, né, então chega aí abaixo pra casa da rapariga dele, ela mora bem ali naquela casa verde, não, Conceição, de que que o Antônio vive mesmo? É, droga meu filho, vem de endoladinha Tchau.